São oito horas da manhã em ponto, estamos começando mais uma edição do Jornal Gente ao Vivo pela Rádio Bandeirantes, pelas nossas emissoras afiliadas e também pelo canal Band News TV. Meus amigos, subiu o número de mortos na tragédia do Rio Grande do Sul, já já nós vamos pra lá ao vivo com a nossa reportagem pra trazer as últimas atualizações pra você dessa situação terrível, né, que nós estamos acompanhando no sul do país por causa da chuvarada. Mas eu quero chamar atenção também para a fala de ontem do presidente Lula sobre sigilo de votos de ministros do Supremo Tribunal Federal, o que gerou uma polêmica danada. No meio jurídico, a grande manifestação dos juristas foi pra condenar a declaração do presidente Lula, também repercussão no meio político, né, e afinal de contas, a grande sociedade perguntando o que o presidente da República pensa sobre democracia. Democracia é o público em público. Já temos essa declaração colocada há muito tempo. A regra tem de ser a publicidade, a transparência. Nós não podemos fazer nada escondido, como sugeriu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sua live semanal, onde ele conversa sobre os assuntos que bem entende. E decidiu soltar essa, uma verdadeira casca de banana, pra ele se enrolar num assunto em que agora o governo está sendo pressionado a dar mais detalhes sobre o que pensa o presidente a respeito desse assunto. Vamos acompanhar exatamente o que o Lula disse nessa entrevista, essa declaração que rendeu muitos comentários e manifestações ao longo do dia de ontem. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5 a 4, 6 a 4, 3 a 2. Não sei, ninguém está bem, foi o Choba que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com rada, cada um que ganha fica feliz. Então, pra gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família. Sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Em primeiro lugar, nós precisamos repudiar qualquer tipo de agressão, seja física, seja verbal, a autoridades. Não podemos compactuar com esse tipo de situação, seja lá quem for, seja lá qual for a providência tomada por essa autoridade. Isso está fora de discussão e não deve acontecer. Agora, se os ministros do Supremo estão tendo problema para sair de casa, não é colocando sigilo no voto de cada um deles que nós vamos resolver o problema. O Supremo Tribunal Federal se enrolou em diversas tramas e hoje é muito pressionado e criticado pela atuação política que tem em muitos dos seus casos. O presidente Lula está falando exatamente isso porque há uma pressão em relação a ele sobre os votos do ministro Cristiano Zanin, que foi nomeado, o último nomeado por ele, para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski. Setores progressistas que apoiam Lula nas eleições, que apoiam o governo dele, estão pressionando o presidente sobre a posição do ministro Zanin, por exemplo, no caso da descriminalização do porte de droga. E o ministro Zanin faz muito bem de votar de acordo com a sua consciência e aquilo que prevê a Constituição Federal. O ministro Zanin está lá, não a serviço do presidente Lula, ele está lá para ser o ministro da Suprema Corte e fazer a sua votação. Não se paga com a toga indicação há muito tempo no país. Nós podemos questionar a decisão do Supremo, elas precisam ser cumpridas, o Supremo tem extrapolado nas suas funções, por isso há esse sentimento que o presidente Lula colocou, mas não é colocando sigilo que nós vamos resolver o problema. O Supremo Tribunal Federal merece sim uma revisão na sua composição, na sua forma, mandato. Nós podemos até restringir, por exemplo, a possibilidade da transmissão online dessas sessões. Isso tudo é válido. Agora, esconder como foi o voto de cada ministro, isso é perigosíssimo. Porque aí você está colocando sigilo sobre algo que tem que ser eminentemente público. Não tem como esconder as digitais daqueles que tomam decisões importantes que afetam a vida de todos nós, como as de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Errou feio o presidente Lula nessa ocasião, errou e precisa de um reparo. Precisa trazer aqui a voz da Presidência da República para reparar essa questão se não quiser que essa polêmica aumente ainda mais. Nós vamos para Brasília. Agora tem um destaque chegando na abertura do jornal Gente sobre Reforma Ministerial.